Ah, não, 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 comanda, é sério, ele roubou picanha, desodorante, filé mignon, pode encher a tela, eu tô ouvindo sim, comandante, ah, homem é preso, acusado de furtar picanha, chocolate e desodorante, vai, vambora assistir, vai, 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 vai. É, Pop, não tá fácil pra ninguém, nem mesmo pro supermercado desse tamanho aqui, olha, na noite desta quinta-feira, um homem foi preso, acusado de ter furtado três peças de picanha, algumas barrinhas de chocolate e outras cocitas mais, Pop, mas esse homem não foi o último, As informações que nós temos é de que um casal também foi pego aqui neste mesmo supermercado, momentos depois do primeiro ter sido preso e levado lá pro Verdão, pro Cisque do Verdão, ou seja, em pouco mais de uma hora, uma hora e meia, dois furtos, duas tentativas de furto de picanha aqui no supermercado. A pergunta que fica nisso tudo é, será que a picanha tá sendo furtada porque o final de semana tá chegando aí, né, nós temos um quase feriado com as eleições, aí o cidadão quer curtir, né, vamos levar picanha, deixar na geladeira, quando for no sábado, quando for no domingo, a gente queima aquela carninha, eles só não contavam que os funcionários do mercado estivessem atentos e que a polícia fosse acionada. As informações que nós tínhamos estão corretas, viu, mas infelizmente, né, era um casal, o homem conseguiu fugir, deixou a mulher e o que é pior, até a filha pra trás, pra se livrar da cadeia, corajoso esse moço, homem de bril, deixou a esposa com a filha pra trás, junto com as peças de picanha furtadas. Olha aqui, aqui estão as peças, Pop, foram duas peças, né, de picanha, de filé mignon, esse daqui é um pouco mais exigente, não é picanha, não é filé mignon, é o filé, parte mais nobre da carne. Essas duas peças foram furtadas da mesma unidade, do mesmo supermercado, onde nós mostramos aquele outro senhor que confessou que furtou, porque era usuário de drogas, dependente químico, e iria vender, comercializar, fazer dinheiro com o que foi furtado do mercado. Na mesma unidade, poucos minutos depois, o casal foi flagrado, tentando furtar essas peças de carne. O homem picou a mula, deixou a mulher pra trás, com a criança pequena no colo. Olha aí, Pop, dá uma olhadinha aí, olha, churrasquinho com picanha, picanhazinha maturata, de primeira, chocolatinho de sobremesa, super bom pra alguma emergência, e o Rexona, aquele que não te abandona, né, 48 horas de proteção pra você não ficar com o CC depois de queimar a carninha lá na churrasqueira, irmão. Isso tudo aí foi rapelado pelo rapaz que tá aqui, vamos conversar com ele aqui, boa noite. Rapaz, que mancada, hein? Aconteceu, né, meu? Cara, o que passou na cabeça pra furtar? Cara, dependente químico, eu roubei, pronto, já não quero falar mais nada não, tá de boa. E o que você ia fazer com a picanha? Eu preciso de tratamento, irmão. O que você ia fazer com a picanha? Vender pra usar droga, pronto. Não era pra churrasco? Não era, quem usa droga não come, pô. Mas não dá larica? Não, só se fumar um brau. Mas no teu caso você não é brau? Não, eu tiro a fome. O que que é o teu? Pó, base. Rapaz, há quanto tempo? Químico, cara, só tem pente químico. Há quanto tempo? Ah, já tem mais de 30 anos já. Mas nunca foi preso? Não. É a primeira vez? Primeira vez, acredita? Rapaz, sendo dependente de químico, você é preso a primeira vez, assim? Bota fé? Rapaz, é de sorte, hein? Pô, você é minha capivara lá que eu devo alguma coisa. Fábio, conta uma coisa. É a primeira vez que você portou ou você deu sorte das outras vezes? Dei sorte. Recebi, mora cai, hein? Dessa vez não teve jeito. Mora cai. Bem, ele caiu, Pó, aceitou conversar com a gente aqui? O fato é que agora ele vai ser entregue para a autoridade da Polícia Judiciária Civil e vai ter que se explicar lá, né? Afinal de contas, uma coisa é ser dependente químico, outra coisa é achar que a sociedade tem que bancar, né? O vício dele, a dependência dele. Nesse caso, ele achou que o mercado aí deveria bancar, né? A dependência dele. A picanhazinha ali ia virar din-din, ia virar bufunfa, ia virar arame, farpa, para poder comprar o pó, para poder comprar a pedra. Afinal de contas, ele disse que o negócio dele não é o cigarrinho do capeta, não. O negócio dele é no cachimbinho, né? É pó, é pedra, é pasta base, é essas coisas assim mais sintetizadas, né? Nada muito natural. Natural, só picanha. Com imagens de Giovanni Surtes, auxílio técnico de Marcelo Augusto Wagner Zanã, para o programa do POP. Fico alegre, não, pô? Fico alegre, não. Principalmente que ele estava com a filha dele, com a esposa dele. Pô, irmão, eu penso até que se você chegar no mercado e falar com o gerente, com o proprietário, com alguém, sabe? Eu penso, alguém pode te auxiliar sem que você precise fazer isso. Não estou esculachando, não, tá, irmão? Não tem esse hábito, não. Até porque esculacho é o que a vida faz com algumas escolhas erradas que a gente faz, né? E eu me incluo nisso, tá? Melhoras.